A questão número 14 é mais uma questão sobre esse quebra-cabeça aqui, que é chamado tangram, que sempre cai no colégio militar, né? Isso aqui cai repetidas vezes. Normalmente, as questões que caem sobre isso aqui envolvem áreas. E o que a gente tem que saber a respeito de áreas aqui? Olha, você, para comparar áreas, você deve trabalhar com um quadrado de preferência. Se você encontra dois quadrados com o mesmo lado, esses quadrados têm a mesma área. E o que você tem que saber aqui é a respeito desses triângulos que aparecem aqui. Olha só, esses triângulos aqui, quantos tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5. São triângulos especiais, tá? Esses triângulos que aparecem aqui no tangram, eles são o resultado da divisão ao meio de um quadrado. Se você pegar um quadrado e dividir ao meio, você tem dois triângulos iguais, tá? Eles são chamados de triângulo, retângulo e zósceles. É retângulo porque ele tem um ângulo reto aqui, já que ele é originado de um quadrado que foi cortado, né? Ele tem esses dois lados aqui iguais. E claro, porque isso aqui são lados de um quadrado. O quadrado tem os quatro lados iguais, né? E você sabe que um triângulo que tem dois ângulos iguais se chama triângulo e zósceles. E o que é interessante é que quando você pega dois triângulos desse e junta, você vai formar um quadrado de novo, né? Por exemplo, se você pegar esse triângulo aqui e esse outro triângulo, e você fizer esse lado, encostar nesse lado, você fechará um quadrado. A mesma coisa, olha só. Esse triângulo aqui é igual a esse triângulo. Triângulo 3 é igual ao triângulo 5. Então, você pode também pegar esse lado e encostar nesse lado, você vai também formar um quadrado. E a gente observa aqui que existem esses triângulos em três tamanhos. Tem esse grandão aqui, que é o triângulo 1 e o triângulo 2, são iguais. Tem esse outro aqui, que é o triângulo 7. É um triângulo menor um pouco, né? E tem esses triângulos aqui, que é o triângulo 3 e o triângulo 5. Eles são triângulos iguais. Essa figura aqui, a figura 6, é um paralelogramo. Porém, você pode encontrar aqui dois triângulos, ó. Se você dividir aqui, você vai encontrar dois triângulos iguais a esse aqui de cima, e iguais a esse aqui também. E se você dividir esse quadrado ao meio também, você vai encontrar esse mesmo tipo de triângulo, certo? Vamos ver o que o problema está pedindo. O tangrã é um quebra-cabeça de origem chinesa. Seu surgimento é rodeado por lendas. Uma delas diz que o tangrã foi criado casualmente quando um filósofo chinês derrubou um ladrilho quadrado que se partiu em sete pedaços. Coitado. Na tentativa de juntar as peças do ladrilho, o filósofo verificou que sem sobrar e sem faltar nenhuma peça, era possível a construção de diversas formas, além do quadrado original. Desde então, o tangrã vem sendo usado, vem servindo de excelente e divertido passatempo, além de estimular o raciocínio. Temos abaixo a demonstração do tangrã montado na sua forma original de ladrilho quadrado numa malha quadriculada. Observando as sete peças, analise as quatro afirmativas abaixo. Tá certo. Quais são as afirmativas? As afirmativas são a respeito dessas peças aqui. Pronto. Aqui estão as afirmativas. Vamos precisar do desenho do tangrã aqui para poder responder isso. Olha só. Muito bem. Vamos ver então aqui a primeira afirmativa. Ele diz que a peça número 6 corresponde a 50% da peça 2. Olha só. Peça número 6 é essa daqui, tá? Que é o paralelogramo. E a gente viu que tem dois triângulos desses menores aqui. Ele fala que essa peça número 6 tem a área igual a 50% da peça 2. Olha só. 50% da peça 2. Vamos pegar 50% da peça 2 aqui e vamos dividir esses 50% da peça 2. Vamos dividir ao meio para comparar essa área com essa área que é o marquinha amarelo. Se você olhar bem, esse lado é igual a esse. Esse pedaço é igual a esse. E esse pedaço aqui também é igual a esse que é igual a esse que é igual a esse. Ah, então esses dois pedacinhos aqui são iguais a esses dois pedacinhos. Ou seja, essa peça número 6, ela vale isso aqui. Ela tem a mesma área que essa região, que é 50% da peça 2. Então isso aqui realmente está correto. A primeira afirmativa é verdadeira. Então você tem que fazer essas comparações olhando os tamanhos desses triângulos. Não é muito difícil porque, como eu falei, esses triângulos só têm três tamanhos. Tem esse grandão aqui, tem esse outro aqui que é metade desse, e tem esse outro aqui que é metade dessa metade. Então aqui você tem dois triângulos iguais ao menorzinho. Então assim a gente pode comparar. Você dividindo todas as peças que ele está falando nesses triângulos menores, você consegue fazer a comparação. Então essa aqui mede dois triângulos menores. Essa aqui já vai medir quatro, que é dois aqui e dois aqui. Então realmente essa peça aqui é o dobro dessa. Portanto a peça número 6 corresponde a 50% da peça 2. A segunda afirmativa, vamos ver o que ele está falando aqui. Considerando como unidade de área a peça 1, ele está chamando essa peça 1 de uma unidade de área. Que por sinal é igual a quarta parte do lado do quadrado maior. Certo. Considerando como unidade de área a peça 1, a área do tangrã será de duas unidades. Não, eu falei que era a quarta parte da área total. A área do tangrã todo é igual a quatro vezes a área desse triângulo aqui. Então se você chamar a peça 1 de uma unidade de área, vamos marcar aqui, eu deveria pintar, né? Pronto, é claro que na prova você não vai pintar isso, mas aqui a gente mostrando como exercício, você visualiza melhor, né? Então olha só, considerando-se como unidade de área a peça 1, que é essa peça que eu pintei aqui, a área do tangrã será de duas unidades. Não, não é de duas, é de quatro, porque aqui você tem uma unidade, duas unidades e do lado de cá mais duas. Então isso aqui está errado, tá? Errado pra você, você é falso. A terceira, as peças 4 e 7 têm a mesma área, 4 e 7. Cadê? Aqui está o 4. O 4 é esse quadrado todo aqui, ó, 4. Você é a peça 4. Esse quadrado aqui, que por sinal eu dividi ao meio, mas considera ele inteiro aqui. Então a peça 4 e a peça 7, quem é 7? 7 é essa daqui. Tem a mesma área? É, fica fácil você ver que eles têm a mesma área, porque se você pegar essa peça 7 e fizer isso aqui, ó, considerar as duas metades dela, eu consegui encontrar um triângulo da peça 7 igual a um triângulo da peça 4. Portanto, a peça 4 tem, a área dela vale dois triângulos desse. E a peça 7 também tem uma área que vale dois triângulos desse. E esses triângulos são iguais, né? Um, dois, três, quatro. Esses quatro triângulos aí são iguais. Então isso aqui realmente está certo. As peças 4 e 7 têm a mesma área. Então isso aqui é verdadeiro. Bom, agora a quarta afirmativa. Considerando-se como unidade de área. A peça 3, quem é a peça 3? Peça 3 é essa aqui. Ah, a peça 3 eu já cansei de mexer com ela, né? Essa peça 3 aqui é um triângulo cuja área é igual a desse triângulo, desse triângulo, desse triângulo, desse, 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 desse e desse. Então, considerando-se como unidade de área a peça 3, essa aqui, a área do tangrã será de 16 unidades. Calma aí, 16 unidades. Olha só, se você chamar de uma unidade de área essa peça 3 aqui, quantas eu tenho daqui para cima? Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, isso aqui, a metade do tangrã vale oito vezes isso. Portanto, o tangrã inteiro vai valer 16 vezes isso. Tá certo, né? Essa peça aqui aparece, então, oito vezes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, e isso é a metade. E a outra metade vai ser oito também. Então, realmente, a área total será 16 vezes essa. Então, essa afirmativa 4 aqui é verdadeira. Vamos ver, então, aqui. Olha só. É correto o que se afirma. Como é que é? O que ele está falando? Na segunda afirmativa. É correto na segunda e na terceira. Não, não é na segunda e na terceira. As que são corretas são a primeira, a terceira e a quarta. A apenas. Não é na segunda e na terceira, porque a segunda é falsa, tá? Segunda é falsa, então isso aqui não está certo. Na primeira e na quarta afirmativa, apenas. Realmente, a primeira é verdadeira e a quarta é verdadeira. Mas não são apenas elas. Tem a três também que é verdadeira. Então, isso aqui também está errado. Está correto na primeira, na segunda e na terceira? Primeira, segunda, terceira, não. Porque a segunda é falsa. Então, está errado isso aqui. A letra D. Estão corretas as afirmativas? A primeira, a terceira e a quarta. Primeira, terceira e a quarta. É isso aí mesmo. Essas três estão corretas. E aqui está falando segunda, terceira e quarta apenas? Não, porque a segunda é falsa. Então, isso aqui está errado também. E a única que está certa é essa aqui, letra D. Então, resposta correta, letra D de delta. E a terceira e a quarta.